Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Fabulos Games E vamos continuar com mais um vídeo Da Last of Us Parte 2 Vamos seguir aqui com a Ellie No mesmo lugar que nós paramos no vídeo anterior Pelo que tudo indica Estamos próximos de zerar o game Vamos ver se a gente consegue finalizar nesse vídeo aqui Pessoal, se já puder Deixar seu like, inscrever-se no canal E compartilhar, eu agradeço E é isso aí, bora pro vídeo Vamos seguir por aqui Bom Por aqui parece não ter nada Eu vi que tem uma passagem aqui Vamos passar por aqui Ok Santa Bárbara é descendo Rua Constance 24 Novo registro no diário É Rua Constance 2425 Vamos ver se tem alguma coisa nesse caminho Recursos Peças E só Por aqui não tem mais nada Acho que temos que seguir por aqui Ela tem que estar ali embaixo Opa Recursos aqui Tem um curativo aqui Vamos usar um pra completar a vida E a gente pega esse Pra cá Pra cá não tem nada Vamos continuar descendo Vamos ver o que dá pra gente fazer aqui Dá pra fazer flechas Flecha é bom Dá pra fazer um molotov também Beleza Acho que dá pra sair por ali Ué O jogo tá mandando a gente voltar pra trás de novo Deu um bugadinho aqui Opa Tô vendo infectados Ali embaixo Aí Vamos ver se a gente acerta aqui lá também Ei caramba Beleza Tem mais um lá embaixo Tem mais um lá embaixo Cadê ele Nossa Tá lá embaixo Deixa eu descer aqui Beleza Acabou as flechas também E não dá pra fazer mais Opa Dá pra recuperar a flecha E tem um trapo aqui Tem um caminho por ali Será que dá pra gente recuperar as flechas Daqueles que a gente matou lá em cima Nem vou lembrar onde eles estão Mas também Bom Vamos embora vai Vamos seguir por aqui Nossa Caramba Caramba Meu Deus Nossa Deu ruim ele Nossa Ele Vacilou feio Porra Porra Vixe ele Tá aí Tá aí Tá aí ainda Pra piorar Pra piorar Achei você Achei Viu Tem uma viva Ah Aqueles caras que capturou a Abby Ela tá toda Ela tá toda fodida Nossa Merda Se ela durar um mês É sorte nossa Dá pra Gente Por favor Encerrar o dia Desce esse negócio Vamos rearmar As armadilhas Sério Cara Mas será que ela vale A viagem de volta Não é Ai Ai Vista Não 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 Eu de boa Eu de boa Ai Porra Tá achando engraçado Você se borrou todo Ei Caramba Que que você falou Que cagão Ah Você tá achando graça Levanta Qual é Levanta Pra que isso Não cara Ela já tá toda fodida Vem aqui Vem Você acha engraçado É engraçado Sério Mesmo O que é Para Nossa Aí sim Ele Obeu bem Agora Puta Merda Caralho Você disse Abby Você tá procurando uma Abby Mas a gente pegou uma Abby Uns meses atrás Eu sei Cavalona Loira Oração que nem o meu Tava com Um moleque com a boca Toda cortada É essa mesmo Se me deixar vazar Eu conto onde ela tá Dá tempo de chegar Antes da sua infecção tomar conta Fala Ela tá presa Num acampamento Onde fica isso? Segue nesse rumo Até chegar na linha do trem A linha vai dar no resort Os preços ficam Num prédio alto e redondo Eu juro Eu juro É Tava na cara Que ela ia matar ele Né Trilhos indo pro resort Prédio alto e redondo Trilhos indo pro resort Prédio alto e redondo Ah Ela deu ponto Menos mal né Bosta Aqui Bixi Nossa velho O cara se matou Beleza Onde ele arranjou essa arma Manda vasculhar em ar Confiram se ele foi o único Que escapou E cuidado com os infectados Tá bom Aê Tem cachorro Show de bola Essa metralhadora aqui Silenciosa Bom Vamos continuar com a metralhadora E vamos explorar o local Aqui né Munição É Parece que agora tá tranquilo Por enquanto Vamos ver se tem alguma coisa aqui Curativo Recursos Munição Tem uma janela aqui Que eu acho que dá pra entrar Fita crepe Mais recursos Explosivos Munição Show de bola Munição Munição de escopeta Bem grande o lugar aqui né Vamos ver aqui dentro Um kit médico Mas Tamo cheio Mais munição Opa Tesoura Não vou trocar não Não vou trocar não Ok Aqui a gente já olhou Vamos fazer um silenciador Vamos fazer um silenciador E mais flechas Beleza Beleza Vamos embora Tem uma turminha ali na frente Vamos tentar ser furtivo aqui né Não ser visto Caramba Caramba Ah já era Olha aqui Já era Nossa furtividade Já era Nossa furtividade Já era Nossa furtividade Ei, caramba Deixa eu sair daqui Não, velho Era pra esquivar Nossa Deu muito ruim aqui Deixa eu me esconder pra me curar Ae Beleza, vamos curar Ae Tem mais? Já acabou? Nossa Mas quase dá ruim pra nós ali Vamos pegar aquele curativo Que ficou aqui atrás Acho que era aqui, né? Aqui, ó Beleza, vamos seguir Munição Pega munição, Elen Eita lá, hein Eita lá, hein Então Vamos seguir pra lá Munição Mais munição de metadeadora Flecha Flecha Beleza Vamos ver o que temos pra cá Temos Temos recurso aqui Munição Bastante munição E peças E peças Mais recursos Curativo Mais recursos Munição Munição do revólver Munição do revólver Vou trocar Ok Explosivos Eu acho que dá pra entrar por ali Eu acho que dá pra entrar por ali Mais munição Mais um curativo Mais um curativo Show de bola Vamos ver se a gente não deixou nada pra trás É É, pra cá não dá pra ir Vamos embora Por aqui Por aqui Beleza 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 Bora subir E aí E aí E aí E aí E aí E aí Dá pra gente fazer umas flechas explosivas Beleza Bora subir Bora subir Bir Vixe Vem Que véi anda Parece que é o prédio alto e redondo. Como que eu vou entrar? Vamos ver para onde a gente vai agora? Um documento. Um documento. Um documento. Um documento. Um documento. Um documento. Achei que dava para fazer um silenciador, a gente segue por aqui, pela música de fundo. Está indicando que vai ter inimigos, hein? Ah, olha aí. Nossa velha, achei que era molotov, vacilei agora, hein? Ah, eu fico de olho. Vamos jogar uma bomba então. Caramba. Droga velho. Ae. Ah, esse cara está amarrado, né? Beleza. Nossa. Ae. 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 Caramba velho, sumiu a mulher. Ah, está aqui. Vai sair daí não? Ô, louco velho, não morreu? Ae. Acabou? Acabou? Cara, que povo doente. No fim o cara morreu de qualquer jeito, ó. Ah, dá para soltar ele, ó. Bom, vamos dar uma explorada aqui agora no local, né? Effectar aqui. Munição. Beleza. Ok. Abancada de arma. Estamos cheios de explosivos Bom, vamos fazer flecha explosiva Que é muito bom Beleza Não vou trocar não Bom, vamos ver o que dá para fazer na bancada Para a gente poder seguir Bom, vamos mexer na escopeta Vamos melhorar a estabilidade dela Beleza Show de bola Opa Um curativo Acho que vou trocar nossa arma branca Munição Um trapo Flechas Vamos ver o que tem lá em cima agora Mais recursos Peças Peças Munição E eu acho que é só Será que dá para abrir esse portão Fechado Vou fazer um molotov Vou fazer um molotov Vamos seguir Vamos seguir Um curativo Uma carta colecionável Espartum 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 Beleza Essa parte aqui Essa parte aqui A gente não olhou Ah, mas não tem nada também Vamos embora Ok Aqui está com um cara que vai ter inimigos Aqui está com um cara que vai ter inimigos Tô ouvindo música Tô ouvindo música Tô ouvindo música Deixa eu ver o que tem pra cá Recursos 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 Bom, a gente veio daqui né Vamos ver para onde a gente vai agora Vamos ver para onde a gente vai agora Ah, por aqui Hum, vários inimigos Aqui Infectados também Beleza Cadê eles Olha um ali Beleza Nossa Caramba Aê Aê Show de bola Tem uns infectados Amarrados Amarrados Acorrentados Aê Será que tem mais Onde estão Será Fazer um silenciador E mais flecha E mais flecha explosiva Dá para saber Se são os infectados Que estão acorrentados Ou são os inimigos Para lá Parece que tem um Beleza Beleza Aê Aê Nossa Nossa Deixa eu ver Onde eles estão Ali O cara está tudo equipado Capacete Colete Tem um lá em cima Tem dois Vamos tentar ir por aqui Caramba Caramba Muito ruim Nossa Vamos curar aqui Vamos 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 Aê Beleza Beleza. Caramba, velho. Muito inimigo aqui. Munição. Curativo. Tem uns lá em cima. Para cair infectados. Kit médico. Fita. Estamos cheios de tesoura. Não dá para fazer nada. Tem uns recursos aqui. Mas depois eu pego. Munição. Explosivo. Mais munições. Opa. Caramba, velho. Ela voltou para lá. Venha, meu filho. Venha. Beleza. Veio dali. Aê. Opa. Munição de escopeta. Mais munições. Munições. Beleza. Beleza. Será que tem mais? Merda. Mais alguém, seus merdas. Um documento aqui. Um documento. Um documento. Atomodores. Masou. Beleza. Opa. Um documento. Um documento. Para. Um documento. Um documento. Um crime mauvaudenziCollins. Opa! Bom, vamos dar uma explorada agora Ver se a gente acha recurso, né? Munição Vamos trocar Curativo Recursos Mais munição Vamos ver lá embaixo que a gente não viu E depois a gente segue Ah, aqui é só curativo A gente não está precisando agora Munição Recursos Mais munição Show de bola A metralhadora está com pouco tiro, né? Vamos com o rifle mesmo Vamos lá A gente passou aqui aquela hora Enfrentando os inimigos, né? Não deu nem tempo de explorar Pra ver se tinha recurso Aqui fora também a gente não olhou, né? Vamos lá Vamos lá É, parece que não vai ter muita coisa não Um trapo aqui Mais um curativo Flecha Vamos fazer mais um molotov Vamos fazer também uma bomba E uma armadilha Beleza Bom, isso aí Vamos embora Acho que a gente segue por aqui agora, né? Acho que a gente segue por aqui agora, né? Acho que a gente segue por aqui agora, né? Vixi! O que aconteceu? Tem vários inimigos de novo, hein? Vamos ver o que a gente faz aqui agora Tem um aqui na frente Beleza? Beleza! Emboscada! Emboscada! Veio dali! Rápido! Roto! Jogar mais um molotov ali! Jogar mais molotov ali! Jogar mais molotov ali! O que é a gente sabe? Vai! 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 O que é que? Nossa, ae Nossa! Ae! Caramba! Cura Ae Deixa eu correr daqui Vai Ae Caramba, o cara não morre Ae Toda hora eu confundo esse botão Pra carregar a arma Ae Acho que foram todos Vamos ver o que tem de recurso Aqui agora Fazer mais um kit médico Fazer mais uma bomba também Munição do revólver Munição de pistola Vamos ver lá dentro Opa Explosivos Fita crepe Mais munição Ok Mais recursos Bastante recursos Aqui dentro Bastante recursos aqui dentro Bom Bom Acho que é isso Seguimos por aqui agora Fazer mais um molotov aqui Não sei o que nos espera Fazer mais flecha E vou fazer uma melhoria Na arma branca Beleza Vambora E aí 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 Eita Ah, por aqui Ah, porra Puta Peguei a chave É Abre a porta Pega a dança Bora, 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 bora Certo, vamos lá Opa, cadê a Abby? Ela foi mordida Se afasta Ai, não, puta essa merda pra mim Ei, ei, ei A Abby tentou fugir Ela tá lá nas pilastras Que pilastras? Vai pra praia Não tem erro Ela já deve tá morta Vixi Que loucura, véi Cadê você? É agora Por onde vamos, né? Bom, por aqui não dá Então Por aqui mesmo Vixi O bicho tá pegando pra lá, hein Pulamos aqui Ah, é Ele tá mal, hein Cacete Vai pra praia Nossa Tacaram fogo em tudo lá Será que é só ir reto mesmo? Ah, chegamos Vixi Será que a Abby Tá por aqui? Ah, ela aqui, ó É você É você Vixi A Abby também Tá só o pó da rabiola Também Eu te ajudo Eu te ajudo Tem barcos pra lá Tem barcos pra lá Tem barcos pra lá Nossa Aí ele nem corre mais, ó Mesmo segurando o botão de correr Ela não corre Esse é o mais rápido dela Tá só o botão de correr Tá só o botão de correr O que será que a Ellie vai fazer, né? Vai deixar todo o equipamento no barco? Vai no mano a mano? Vai. Eu não vou lutar com você. Ah, vai sim. Ele não tem nada com isso. Ele tem graças a você. Tá bom. Caramba, hein, véi. Vamos lá, né? Nossa, que dor, né? Vamos lá. 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 Caramba. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vixi, já era. Ai meu Deus. Hum, era o tudo da Ellen. É, enfim, conseguiu sua vingança. Não sei se valeu a pena, com tudo que você perdeu. Mas... Hum... Pai, leva ele. Nossa, achei que ela ia concluir a vingança dela, desistiu no finalzinho, duro né, se ela mata a Abby, consequentemente o Levi também ia morrer né, acho que ela não quis fazer isso. Caramba hein pessoal. Que jornada hein. Nossa, a mão dela perdeu dois dedos. Como que ela vai tocar violão agora? Vamos encontrar a Dina agora? Ué. Tudo vazio. Nossa velho, a Dina foi embora. Que dói hein. Achei que aqui abria. Vamos dar uma olhada aqui no espelho. Bom, vamos subir, ver que tem lá em cima. Ah, ficou o violão dela. Vamos. 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 Vamos Dureza em? Vamos. A trilha sonora é muito boa, né? Tá bebendo o que? Café. Onde conseguiu isso? Com aquele pessoal da semana passada. Um pouco vergonhoso que eu tive que dar em troca, mas não é ruim. O Seth estava sob controle. Eu sei. E você tem que parar de atormentar o Jesse nas minhas patrulhas. Ok. Eu sei. Dina. Ela é sua namorada? Não. Ela foi só um beijo. Não significa nada. Ela só... Eu não sei porque ela fez aquilo. Mas você gosta dela. Eu sou tão burra. Olha, eu não faço ideia de quais são as intenções dela, mas... Eu sei que ela será surtuda se ficar com você. Como você é escroto. Eu não tô tentando. Era pra eu ter morrido naquele hospital. Minha vida teria tido algum valor. Mas você tirou isso de mim. Se Deus me desse uma segunda chance naquele momento... Eu teria feito tudo igual. É isso aí. É isso aí. Sei. Só que... Acho que eu nunca vou conseguir te desculpar. Mas tô... tô disposta a tentar. Fique feliz. Coitado do Joel. Certo. A gente se vê. É. Caramba, hein, Ellen? Nossa, Ellen. Vai largar o violão? Olha ela indo embora no fundo do vídeo É pessoal, chegamos ao final de The Last of Us Parte 2 Naughty Dog tá de parabéns, que jogaço Pra quem jogou The Last of Us 1, acompanhou a história, já foi muito bom Na época quando lançou no Playstation 3, foi um dos melhores jogos também Muito bem falado, com gráficos ótimos pra época Jogabilidade boa, história boa também E agora depois de muitos anos, de uma longa espera A Naughty Dog nos surpreende novamente Com o The Last of Us Parte 2 Com gráficos ótimos também Um dos melhores, né, da nossa geração agora Jogabilidade bem parecida com o The Last of Us 1 Mas teve uma melhora aí também E a história então nem se fala, né Apesar de ter tido umas infelicidades aí no jogo, né Que surpreendeu a todos, que foi a morte do Joel Ninguém nem esperava que acontecesse uma coisa dessa Mas isso não tira o mérito da Naughty Dog, né Que nos surpreendeu aí com uma história muito boa Uma história maravilhosa Que deu a oportunidade aí pra gente jogar com o Joel no começo, né E depois com a Abby Que foi um personagem que a gente conheceu agora E também com a Ellie, né Bom pessoal, e é isso Queria agradecer aí a todos que acompanhou A série aqui comigo, no canal Queria dizer que eu gostei muito De jogar aqui com vocês De trazer pra vocês aqui essa série Quero agradecer também a todos que vêm se inscrevendo no canal Que vêm deixando seu like aí, né Pra fortalecer Quero agradecer também àqueles que não forem inscritos E acompanhou a série aqui comigo Finalizamos aqui Mais uma série no canal, né E não quero parar por aqui, pessoal Quero trazer mais séries aqui pra vocês De outros jogos também Quero trazer aqui pro canal Resident Evil 8 Que eu não trouxe ainda Quero trazer Dailight 2 Que vai ser lançado em fevereiro Mundial 4 Ragnarok Que logo vai ser lançado também, né pessoal E é isso pessoal Vamos ver se tem alguma cena de prós crédito aqui Bom Tá correndo um download ali, né Vamos ver Ah pessoal Acabou mesmo Não teve cena de prós crédito não Mas mudou o cenário, hein Mudou o cenário do início do jogo Mas é isso pessoal Mais uma vez agradeço a todos aí Que acompanham a série comigo Tô muito feliz de ter finalizado essa série com vocês aqui E é isso Logo vamos iniciar uma nova série aí no canal Desejo a todos aí Um feliz ano novo E que nesse próximo ano Que está por vir aí Seja um ano maravilhoso Cheio de felicidade E conquistas E sucesso para todos nós Valeu pessoal Um grande abraço Fiquem com Deus E até mais Fiquem com Deus Fiquem com Deus